Perguntaram se é perigoso morrer. Quem perguntou, Cris? Alexandre, obrigado. É perigoso morrer? Posso ser sincero com você? As pessoas hoje morrem mais porque não jejum do que ao contrário. Se as pessoas jejuassem mais, morreriam muito menos pessoas. Ou levariam uma vida muito mais longa. O jejum é mais benéfico do que o se alimentar. Impressionante isso. No terceiro dia a gente vai falar sobre a parte médica sobre isso. O que a medicina fala sobre esse assunto? Então há maiores benefícios naquele que jejua semanalmente. E às vezes fazem jejuns prolongados. E acredite, o nosso sete dias é um grande desafio para nós. Só que um dos livros que é a base dessa campanha, O Poder do Jejum e da Oração, depois eu vou mostrar para vocês. Eu não trouxe, eu trouxe. Pega para mim alguém no carro lá. Está lá no carro. Você pega lá, Kaique. Está lá atrás. A Thaís deixou jogado no... O livro é O Poder da Oração e do Jejum. Está aí? Ah, garotão. Ele comprou um também. Está aí? Mas ok. E nesse livro ele fala, né? Esse pastor que fez o livro, que escreveu o livro, Que ele tem o hábito de jejuar pelo menos duas vezes ao ano, Jejuns prolongados. Detalhe. Ele jejua durante um ano, Dois jejuns de 40 dias. Nos primeiros 10 anos ele só bebia água. Depois o próprio Deus direcionou ele que ele poderia beber suco, Beber algumas outras bebidas assim. Mas ele faz dois jejuns de 40 dias por ano. Ele faz dois jejuns de 21 dias por ano. Dois de 14 e dois de 7. Detalhe. Ele mais jejua durante o ano do que se alimenta durante o ano. Ele é um cara extremamente saudável. Então, não vai morrer, tá, Alexandre? Vai passar vontade. Mas passar vontade é muito bom. Porque daí você vai deixar, nós vamos deixar de ser... Tem um carnal igual nós somos. Porque você vai negar a sua vontade. Mais alguma dúvida?